Mostra um pouco dos modelos de criativo que você usa nos seus produtos milionários. Ok, chegou aquela hora. Eu mostro a tela do meu computador. Quem já me conhece, promove produtos, tem seu próprio PLR, promove coisas como afiliado, é produtor, sabe muito bem que uma das estratégias que eu utilizo e que eu considero ser uma estratégia multimilionária é a de utilizar o IkiHall. O IkiHall são apenas imagens que você pode utilizar em anúncio que tem os formatos de desenhos. Eu faço milhões mostrando desenhos para as pessoas. Aqui dentro do meu computador eu tenho um pack de imagens já salvas nesse modelo IkiHall que eu peguei de um internet market americano há uns oito meses atrás. Aqui no meu computador eu tenho dezenas de pastas, cada pasta com um pack de imagens de um nicho diferente. Por exemplo, olha só como são as imagens. Isso vende pra cacete. Claro, se o produto for bom. Emagrecimento, relacionamento, ganhar dinheiro, ó. Como por exemplo, tá aqui uma imagem do IkiHall. A beleza disso é que, em primeiro lugar, chama atenção, e segundo, você não precisa expor a sua imagem. Lindo, não? Legal. O IkiHall é isso. E eu tô afim de compartilhar esse pack de imagens com vocês, mas hoje, eu não tô bonzinho. Aquela informação, inclusive, que eu compartilhei outro dia, tem gente aplicando e fazendo dinheiro. Esse pack enorme de imagens, eu vou fornecer no meu Close Friends. O Close Friends tá de página nova. Olha esse perfeccionismo que eu aplico até dentro de um Close Friends. Na verdade, já tem um tempinho que essa página tá no ar, nem mostrei ainda pra vocês. Tá entrando agora a terceira temporada no ar. E... Você tem toda a descrição do que você tem acesso aqui. Pra evitar de ficar me perguntando como funciona o Close Friends no direct. Beleza? Tudo que você ganha ao entrar... Ah! Para, para, para tudo! Eu sei que é chato te interromper, mas eu criei esse canal com o intuito de guiar pessoas na direção certa para a liberdade financeira usando a internet. Eu trago conteúdo apenas de quem vive do marketing digital raiz, assim como o Finch, o Kaique, o Italo e muitos outros que fizeram fortunas com PLR. Também já fatura alguns dígitos por mês com PLR. E para continuar entregando conteúdos milionários para vocês, decidi disponibilizar diversas estruturas PLR já validadas e testadas, para você alterar como desejar. Para ter acesso é só clicar no link da descrição. Você também pode assistir a todo o conteúdo que já foi gravado no Close Friends. Facebook Ads, por exemplo, está aqui. Funice e PLR, está aqui. Estratégias de contingência, campanhas, insights, está aqui. Segredos diários que podem mudar completamente o seu negócio, está aqui. Beleza? Mais de 150 horas de conteúdo gravado, blá, blá, blá. Você pode ver tudo na página. Inclusive, eu recomendo muito que você leia essa seção de perguntas e respostas aqui, porque já pode te esclarecer muita coisa. Tem gente que não está conseguindo acessar, Então, se tiver com algum problema, thiagofinche.com.br New-CF Para você que preencheu a vaga de designer, já vai até sentindo a pressão aí. Aqui as coisas são assim. Eu não aceito menos que isso. Não aceito menos que isso.